Olá pessoal, aqui é a Andresa falando com mais um áudio aqui do livro Pé Se Será Atendido e hoje é o processo número 18. Espero que você esteja gostando, a gente está quase chegando no final dessa série aqui e eu já estou preparando outra incrível para vocês, tudo, tudo para mudar o teu processo de vibração, ou seja, o teu ponto de vibração. E hoje, gente, o processo número 18 é encontrar o lugar dos sentimentos. O que o Abram fala sempre? Que não adianta a gente expressar palavras vazias, nós temos que gerar o sentimento, porque o sentimento é a tua vibração, é o teu ponto vibrátil. Então, muitas vezes você pode dizer uma coisa, por exemplo, uma afirmação e você está repetindo que nem um doido ali e você está até gerando uma ansiedade e essa ansiedade, ela é uma resistência e ela é o teu ponto de atração. Então, você vai atrair para a sua vida mais situações onde você se sinta ansioso ou pessoas ansiosas, várias situações. Então, com esse processo de hoje, ele faz com que você encontre o lugar do sentimento, um lugar gostoso. Esse processo é muito legal, gente. Eu aplico muito isso na minha vida, principalmente nas minhas caminhadas. Eu fico devaneando, imaginando, gerando os sentimentos. e como eu já falei aqui para vocês várias vezes, eu já mudei vários aspectos da minha vida, só devaneando, só imaginando. Por quê? Porque quando você está ali na imaginação, não é que você não esteja aqui no mundo real, você vai estar aqui também, mas você pode ter momentos de devaneio. Quando você está nesse momento de imaginação, de devaneio, você está se sentindo bem, porque a tua mente, o teu cérebro, ele não entende, ele não sabe quando você está imaginando se é real ou se é imaginação. E pelo fato dele não saber, você gera o sentimento. Imagine se eu disser para você agora, assim, corte um limão ao meio, coloque sal no limão e chupe. Você sentiu, ou você até ficou com nojo, porque você criou a imagem do limão, cortando o meio, ou só pingar o limão, assim, na sua boca, você já sentiu, salivou, né? Porque você imaginou aquele gostinho azedo, ácido na boca. Então, é a mesma coisa em todas as outras situações. Então, usar esse processo vai te colocar num lugar de bons sentimentos. Então, treine a sua mente, seja, construa a vida que você quer. Então, vamos lá. Quando que você vai usar esse processo? Quando você quer melhorar uma situação? Quando você quiser mais dinheiro? Quando quiser um emprego melhor? Quando quiser um relacionamento mais feliz? Quando quiser sentir mais, sentir mais bem disposto, com mais energia vital, melhor fisicamente. E aí, naquela tabelinha de referência emocional, qual é o sentimento que você vai estar, que você pode usar, que vai ter uma melhora, uma melhora muito boa? Quando você está entre a raiva e o pessimismo. Andresa, mas eu não estou com raiva, nem estou me sentindo negativa. Estou bem. Faça igual, não tem problema. Mas, geralmente, esse processo é para aquelas pessoas que estão com muita raiva, estão muito pessimistas. E aí, quando elas fazem esse processo, elas começam a inundar o organismo dela de sentimentos bons. Então, é muito bom para quem está numa situação assim. Então, vamos lá. O que o Abram fala, então? Que nós damos muita atenção porque nós estamos vivendo no agora. Então, se você está numa situação ruim, você dá muita atenção para essa situação ruim. E aí, você aumenta a vibração negativa que você está vivendo. Então, ele dá até um exemplo. Se você quer ficar esbelto, por exemplo, né? Você está muito acima do peso, a realidade que você está vivendo agora diz para você que você não está acima do peso. que é mentira. Então, você vai, né? Vou ficar dizendo ali, ah, estou cada vez mais magro, estou esbelto. Você, a tua própria mente diz, não, isso é mentira. Eu não estou. E quando você diz isso, você não se sente bem, você não se sente feliz ali. Então, é muito importante que quando você se perceba nesses lugares, que você se pergunte assim, mas o que que eu quero? Se eu estou gordo, o que que eu quero? Quero emagrecer, eu quero ter saúde. É muito importante. Quando você está num lugar que você não está feliz, o que que você quer? É muito importante saber aquilo que você quer. Até o Abram, ele dá um exemplo que eu sublinhei aqui no livro que eu acho bem interessante compartilhar com vocês. Ele diz assim, ó, seria inútil colocar um adesivo de carinha feliz sobre o marcador de gasolina para não ver que o tanque está vazio. Não há sentido em usar palavras felizes se você não se sente feliz. A lei da atração não responde às suas palavras, mas às vibrações que irradiu de você. É possível usar todas as palavras certas e, ao mesmo tempo, estar resistindo poderosamente ao seu bem-estar, porque as palavras não são importantes. Ele coloca bem claro, o importante é como você se sente. O teu bem-estar é o que mais importa. Você tem que, durante o dia, quando você perceber que você não está bem, você tem que se perguntar, como que eu posso ficar melhor? O que que eu tenho que fazer para me sentir bem? Às vezes eu ouvi uma música, às vezes é cantar, às vezes é dar uma caminhada, contemplar. Vários exercícios tem aqui. E ele está dando aqui o exemplo, trazendo para esse processo de hoje, a imaginação. A imaginação para que você faça de conta que você já está onde você quer estar. Você imagina, você muda o teu sentimento. E quando você muda, você está lá na tua imaginação, devaneando, você não está na ausência daquilo que você não quer. Entende? Você está, naquele momento que você só está imaginando aquilo que você quer, você está na frequência daquilo que você quer, porque você está se sentindo bem. O segredo é se sentir bem. Agora, se você ficar imaginando, ah, mas eu não tenho, é difícil, aí complicou tudo. Você tem que imaginar aquilo que você quer. Não se concentrar na ausência do desejo. E sim, como se o teu desejo já fosse real, já estivesse acontecendo. Ele dá outro exemplo interessante aqui, por exemplo, quero ter mais dinheiro, muito mais dinheiro. E a pessoa repete isso, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais dinheiro. A pessoa só está oferecendo o quê? Palavras vazias, sem qualquer impacto no ponto de atração. Às vezes tem impacto, de forma negativa, porque a pessoa fica repetindo e gera uma ansiedade nela, como eu falei anteriormente. Então, isso reforça o ponto de atração negativo. Então, pode ser que ela traga para a vida dela mais situações onde ela não tenha realmente dinheiro. Então, se o teu objetivo é ganhar mais dinheiro, no caso, assim, se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que emitir a frequência do dinheiro. Tem que se sintonizar com o dinheiro. Você tem que deixar claro o objetivo que você quer. E, principalmente, entrar na vibração do dinheiro. E aí, como é que você vai entrar na vibração do dinheiro? Criando imagens que façam você se sentir bem. Descobrindo o lugar dos sentimentos ligado a ter dinheiro. Se você tivesse todo o dinheiro que você quer hoje, quanto é que você quer? Qual seria o sentimento? Então, você, aí você muda o seu ponto vibrátil, entende? Por isso que imaginar, quanto é que você gostaria de ter hoje no seu banco? Como é que seria a tua carteira? Ela seria gorda, cheia de dinheiro? Você teria dinheiro espalhado pela sua casa? Você usaria o teu cartão de crédito, de débito, várias vezes ao dia? Porque a tua conta está gorda, está cheia de dinheiro? Como é que seria isso? Isso é devanear, gente. Isso é imaginar. Então, só de falar isso, assim, só de imaginar, aqui estou gravando esse áudio, já estou sentindo isso. Já mudou o meu ponto de atração. Por quê? Porque é muito bom ter dinheiro. É maravilhoso ter dinheiro para poder gastar com você, gastar com as pessoas que você ama, com as coisas que você faz. Então, você pode ir para esse lugar e nesse lugar é a frequência do dinheiro. É muito simples. Eu sei que tem gente que complica as coisas para falar sobre uma coisa tão simples que é a frequência do dinheiro. Mas a imaginação é a porta que te abre essa frequência do dinheiro. Então, ele também dá um outro exemplo aqui, ó. Lembre-se de uma época que você teve muito dinheiro. Um tempo que você tinha muita abundância. E se você... Ah, mas Andres, eu nunca tive. Então, trate de criar uma imagem onde você se sinta muito bem com o dinheiro. Se você já teve muito dinheiro, é só você recuperar essa imagem com bastante detalhes. Tá? Mas se você não teve, você cria a tua imaginação. Aí ele dá outro exemplo aqui, ó. Que eu achei muito interessante, gente. É... Pode fazer de conta que tem muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro mesmo. Que você nem sabe aonde você vai guardar. Então, você pode imaginar que há toneladas de dinheiro embaixo da tua cama, embaixo do teu colchão. E se você não tem muito contato com o dinheiro, às vezes as pessoas não conseguem imaginar o dinheiro porque elas não têm contato com o dinheiro. Hoje em dia a gente usa muito cartão de crédito, de débito. Então, cada vez mais as pessoas estão perdendo o hábito de ter dinheiro. Mas você pode baixar aí no teu celular uma imagem do dinheiro. É importante você ter bem nítida a imagem do dinheiro. Por exemplo, uma nota de 100 reais, de 200 reais. E aí você imagina, assim, o teu colchão embaixo, cheio de notas de 100 reais, nas suas gavetas. E é só devanear pra entrar na frequência do dinheiro. Não quer dizer que amanhã você vai estar com o teu colchão cheio de dinheiro embaixo. Não é isso. É só um devaneio pra mudar o ponto de atração. Pra que você se sinta bem tendo dinheiro. Os céticos vão dizer assim, ah, eu não vou perder tempo com isso. Vão continuar sem dinheiro. Agora, aqueles que se aventuram vão fazer esse exercício e vão ver a magia acontecendo na vida delas. Mais uma vez, não tô dizendo que você vai estar com o teu colchão amanhã, tá? Cheio de dinheiro. Não é isso. Pode acontecer. Não com o colchão. Mas pode entrar uma grana extra, provavelmente. Porque você vai entrar no ponto de atração do dinheiro. Mas você tem que se permitir. Então você tem que ir lá testar e fazer. Você pode imaginar que você tá indo ao banco depositar dinheiro. Ou que você tá indo sacar uma sacolona cheia de dinheiro. Com essa sensação de fartura. Você pode imaginar que não tem mais espaço na tua carteira pra botar bolinhos de dinheiro. Só de notas de cem reais. Ou você pode imaginar que você tem um cartão de crédito sem limites. Ou um cartão de débito que você passa, compra várias vezes ao dia. Entende? Então, ou você usa talão de cheque. Tá lá escrevendo cheque. Finja que você tem investimentos. Que você entra no seu banco online pra ver os investimentos. Como é que eles estão rendendo. Como é que tá a tua conta. Usar a imaginação. E quanto mais detalhes. E quanto mais nítida ela for. Mais isso surge na tua vida. Então, o Abram diz o seguinte. Quanto mais você encontrar o lugar do sentimento. O jogo vai se tornar divertido. Quanto mais você faz de conta. Ou se lembra de algo positivo. Você ativa novas vibrações. E aí o teu ponto de atração muda. E quando ele muda, a sua vida melhora em relação a todos os assuntos para os quais você achou um novo lugar. Então, gente. Agora é hora de praticar. Pratique e depois conta aqui pra mim. Deixa o teu comentário aí. Se você tá curtindo, deixa o teu comentário. E conta os teus resultados aqui pra mim. Um grande beijo. E a gente se encontra no próximo processo.